Música Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem vindos a mais um vídeo sobre o jogo mais amado desse canal, Star Stable Online Bom pessoal, como vocês sabem, como muitos de vocês sabem o Star Stable agora dia 16 de dezembro vai lançar os novos Frisians a terceira geração dos Frisians e aí teve uma repercussão enorme no Instagram porque ninguém gostou do modelo que o Star Stable fez sinceramente, ninguém gostou só que todo mundo foi lá, todo mundo reclamou todo mundo falou pro Star Stable ou tá errado isso aí, parece um luzetano novo o que o Star Stable fez? Nada e aí o Star Stable lançou o trailer, o teaser dos cavalos que vão sair daqui 5 dias então a gente vai reagir a esse teaser agora e eu vou criticar antes mesmo de comprar porque da mesma forma como eu não critiquei nada no Jorvik Wild Horse eu vou criticar tudo nesse Frisian porque eu já assisti o trailer muitos de vocês também já devem ter assistido então eu vou colocar o trailer aqui pra vocês e aí a gente vai reagir junto e a gente vai criticar junto então eu vou colocar o Frisian Teaser SSO porque eu tô com preguiça de procurar e aí a gente vendida também e agora a gente vai reagir eu não tô tendo reação nenhuma porque eu já vi várias vezes, tá? eu quero só que vocês assistam e depois a gente vai começar a falar certo e acabamos por aqui e eles vão vir dia 16 e é isso aí agora eu vou fazer o seguinte a gente vai vir mais devagar isso aqui tá mais rápido, Alain, parabéns não, né? não, tá mais devagar mesmo vamos colocar em meio primeiro eu gostei muito nesse primeiro nesse primeiro frame que a gente tem aqui eu gostei muito de duas coisas tem duas variações de preto uma tem mancha outra não tem mancha na pata eu gostei das variações de preto se eu for comprar eu vou comprar esse preto azulado porque ele não tem mancha nenhuma e pra mim o Frisian não tem que ter mancha nenhuma porque eu sou racista com o Frisian que tem manchas brancas me desculpem o que que eu gostei? eu gostei demais que eles fizeram esse ossinho no cavalo eu acho que eu nunca tinha visto isso em um cavalo de Star Stable primeiro ponto eu gostei demais que as ligas finalmente estão colocadas do jeito certo no cavalo elas não tão indo até em cima do casco, sabe? elas tão deixando os boletos à mostra tá muito bom eles tão deixando essa parte tipo o calcanhar do cavalo a mostra tá muito bom tá muito melhor parabéns Star Stable primeira correção eu gostei muito desse dessa cabeçada beatless desse estilo de cabeçada beatless adorei e essa roupa da Amazona falaram que já tem a venda no Star Stable eu ainda não vi no jogo mas de qualquer forma custa 150 com a escada peça eu não vou comprar ok ó vendo aqui a fisionomia deles tá muito fofinha pra mim muito fofinha muito fofinha o que eu não gostei? Star Stable pra que você vai usar essa cela velha? se você já tem tanta coisa nova que você já fez é porque eles só fizeram cela de salto, né? não de adestramento então eles ainda tão usando essa o jeito que eles andam eu gostei bastante eu gostei bastante do jeito que eles andam ok esse é o full gallop deles tá muito bom o full gallop tá muito bom ó críticas essa crina vai atrapalhar tanto é a primeira oportunidade que eu tiver de prender eu vou prender aqui a gente vê um negócio que eu só reparei depois que eu tive que ver o trailer acho que umas 4 vezes pra reparar essa moça ela tá usando a cabeçada beatless e o Star Stable sempre teve um problema com rédeas voadoras ele nunca nunca conseguiram fazer uma amazona que tivesse com conexão na rédea é incrível mas tem algo muito errado no bridão vocês vão pegar a parte do bridão até aqui e daqui até a mão dela tem algo muito errado né Star Stable só acho assim né de resto gente esse canter é o canter mais normal que tem é o canter que o Star Stable usa em quase todo o cavalo eu acho que o canter podia ser um pouquinho mais exagerado porque nos freezans que eu conheço o canter é um pouquinho mais exagerado tá aí eles fizeram a pelagem do freezans sports horse que tipo muita gente tem muita gente gosta menos eu menos eu e aqui ele vai mostrar o cavalo empinando olha só já tava esquisito muito esquisito muito esquisito coitado coitado aí ele esticou as patas ok ok cavalos não fazem isso mas tudo bem amada amada do céu o Star Stable ele precisa assim com certa urgência fazer um update no nosso avatar e aí vem o problema tadinho do cavalo ele quebrou ele virou a rótula dele ao contrário meu Deus aí vem o problema deixa eu ver piora um pouco né é piora piora bastante piora bastante quando o cavalo vai colocar a pata no chão piora bastante se vocês veem isso na velocidade normal ó dá até aflição agora querem o ponto perfeito o ponto perfeito é esse salto ó isso tá ridiculamente perfeito talvez é o maior elogio que eu possa ter pro Star Stable não tem defeitos nessa parábola nenhum nem aquele mínimo defeitinho que eu achei no Jorvik White Horse tem aqui ó ó é porque tá complicado eu vou colocar na velocidade normal e ir pausando porque senão não vai dar certo ó levantou beleza ó olha isso gente já começa bom aí olha isso aqui para a bolinha certinha nossa Amazona fudendo tudo que é bonito olha isso aqui gente esse mergulho esse mergulho é absurdo tá muito perfeito a posição das patas tá muito perfeito tá muito perfeito aí aqui a parte da recepção do salto olha isso olha como ele levanta essa coluna olha isso o Star Stable nunca na vida eles tinham conseguido fazer um cavalo que não encolhesse os posteriores por algum motivo que o Star Stable fazesse negócio de que o cavalo encolheu os posteriores não estica eles para trás agora eles conseguiram olha esse mergulho vamos mergulho ai que lindo ele le... opa 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 caramba opa Youtube vamos lá Youtube dá um help aqui que eu quero mostrar um negócio ó que legal ele trava bem na parte que eu quero mostrar ó isso a recepção do salto que no Jorby Wild Horse eu não tinha gostado muito que eu falei é defeito que a gente vai corrigir né aqui a recepção do salto tá perfeita olha isso aqui para de pular na partezinha que eu quero mostrar Jesus deixa rodar é isso que eu quero mostrar pra vocês tá muito bom o canter eu achei o canter bem normal bem básico para um Frisian muito básico para um Frisian e aqui a gente vê claramente que as patas dele estão muito finas quando a gente olha e fala tá tudo bem agora quando a gente olha e pensa é um Frisian e olha de novo não é um Frisian gente eu achava que as features das patas dos Frisians iam ser um pouquinho menos do que os Dipsy Vanners os Tinker Horses os City Scope mas não gente isso é um Lusitano é um Lusitano sendo que eles deixaram o pescoço um pouquinho mais grosso e um pouquinho mais alto só olha isso olha as patas disso toda essa parte aqui é de um Lusitano isso aqui esse é Grayscale aqui dá pra ver nitidamente que é um Lusitano esse aqui tá um pouco melhor mas nessa Grayscale que a gente consegue reparar nos detalhes não tem muita coisa sabe então aí tem o Trote o Trote do Frisian da Geração 2 eu sempre achei muito cagado porque parece que ele tá pulando e mancando ao mesmo tempo não parece que ele tá fazendo um passagem que é provavelmente o que eles queriam passar e outra coisa que eu acho meio chata também é que o Estrela tem essa mania de tipo assim vamos colocar uma figura de adestramento em cada raça que a gente lança isso fica chato por que que fica chato porque você quer trotar seu cavalo normal pela floresta ele sai fazendo passagem não é assim que funciona sabe de qualquer forma o Trote tá com as patas quebradas que eu sempre falo que as patas geralmente ficam quebradas eu já vou mostrar aqui vamos diminuir é que diminuindo não dá pra ver olha só se a gente diminui um pouco a velocidade de reprodução ó não parece que ele tá tiltando tanto dá pra ver que as patas ficam bem quebradas bem moçuda aqui né mas não dá pra ver que o Trote tá tão tiltado só que se a gente vem aqui e coloca na velocidade normal o cavalo fica dando aqueles e eu acho isso bem chato olha isso não é um Trote normal tipo ai nossa eu estou trotando não e não é nem um passagem é um passagem muito falso ok agora a gente tem a pirueta deixa eu colocar aqui na pirueta ok vamos colocar essa pirueta em primeira lenda em meio tá muito bonitinho tem um defeito é como é que eu vou explicar isso pra vocês é que eu assisto muito a destramento e eu sempre estou buscando a perfeição ó ele virou perfeito ok aí ele levantou as patas perfeito vamos vamos ok ó levantou a anterior né que é essa aqui ó que seria a mais alta que vai ficar mais alta e aí ó meu Deus do céu por que YouTube por que YouTube que você não me deixa mostrar as coisas em primeira lenda olha isso era só ele colocar no chão aqui era só isso que ele precisava fazer mas não por algum motivo razão circunstância o cavalo simplesmente dá uma de Michael Jackson e coloca a perna pra trás que to foi a única foi o único erro do Sir Sable nem parece que eles iam nas ecurris ver ecurri que? eu tô eu eu tô aprendendo a falar francês mistura as coisas nem parece que eles vão nas hípicas e veem realmente como que você faz isso nem parece que você pode procurar pirueta no adestramento e não aparece uma pirueta não aparece um cavalo fazendo uma pirueta por que que eles tiveram que fazer isso? olha isso ó ele coloca pra trás vamos de novo vamos ver de novo ó lá ô caramba ó lá ele bota pra trás por algum motivo a porta dele vem pra trás e não pra ela não pra onde ela deveria ir ele indica que vai colocar a perna de atleta e bota pra trás agora vem o defeito master agora vem tipo assim o stair stable cagou isso aqui o que que é isso aqui? o que que é isso aqui? cavalo inicial geração 1 galopando olha isso aqui olha o estrago olha isso aqui olha esse estrago olha esse estrago olha esse estrago tá tudo estragado olha esse estrago gente primeiramente aqui a gente repara muito bem que a pata desse frisian tá mais fina do que do cavalo árabe mas isso tá estragado eu preciso colocar mais lento ainda só pra vocês sofrerem comigo mas vocês vão sofrer muito olha isso olha isso aqui gente tá tudo quebrado tá tudo o cavalo não tem juntas parece que ele pegou o canudinho e dobrou sabe quando você dobra canudo então fica desse jeito não era bem isso que a gente queria aí pra terminar a desgraça bota dois cavalos quebrando a pata olha isso aqui ai ai é é muito estranho na minha visão quando a gente olha pra esse cavalo aqui pro cavalo manchado e quando a gente olha pro greyscale a gente vê muito mais de um frisian no manchado do que no greyscale é como se eles fossem realmente dois cavalos diferentes é muito estranho é como se o greyscale fosse um frisian sports horse geração 2 um pouquinho melhorado ou simplesmente uma versão mais pernuda de um lusitano andaluz andaluz ou lusitano porque é que eu sempre me confundo acho que é andaluz os mais novos são andaluz o meu tuxedo é andaluz né é andaluz então é como se eles fossem uma versão um pouquinho mais pernuda de um andaluz e esse aqui ele até lembra um pouco mais assim tipo assim um frisian daqueles que eles misturam e formam essas pelagens assim né mas eu não consigo entender esse table vocês pesquisam tanto porque é que vocês não fizeram um frisian fiel igual vocês fizeram tantos cavalos fiéis no jogo tem muitos cavalos que ficaram muito muito bons no jogo o puro sangue inglês ele tá ridículo de bom o puro sangue inglês tá muito bom e aí vocês pegam o frisian e fazem isso pelo amor de deus gente pelo amor de deus sabe os únicos pontos que eu gostei foi que tipo assim a iluminação no preto tá muito bonita e quando a gente vem pro ponto alto que seria esse adestramento aqui primeiro eu gostei muito do bridão e eu gostei muito que as ligas agora estão certas eu gostei bastante da pirueta tirando a patinha porque né eu gostei muito 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 das pelagens as pelagens estão muito bonitas realmente e eu gostei muito da crina trançada porque essa é uma crina trançada bem característica do que fazem no adestramento com os frisians que se a gente for ver deixa ela virar aqui então é porque no vídeo não dá pra ver muito mas aparentemente a crina já tá caindo por aqui ó na frente da cela se vocês conseguirem ver que é bem bem isso que fazem mesmo agora se a gente vira de lado também tá caindo pro outro lado tá bom tudo bem tem gente que faz esse penteado aí mesmo geralmente eles trançam tudo e aí eles deixam o resto caído pra um lado só mas tudo bem eu não vou criticar e eu vou prender desse jeito aí porque é melhor do que aquela teia de aranha voadora solta sinceramente eu gostei do rabo mas eu acho que o Star Stable ele tinha que decidir ou eles faziam um corte retinho ou eles deixam o rabo crescido natural porque tentar deixar reto com esse final aqui que parece que o rabo é uma boa uma coisa assim que molhou e aí apertou pra ficar no formato que quer aí não dá né Star Stable você já fez crinas muito bonitas você podia muito melhorar esse rabo a única coisa que eles quiseram colocar de diferente do Andaluz é que a bunda do Frizen ela é mais gorda é a única diferença pra mim é a única o que que eu tô reparando o que que eu tô tentando reparar muita gente não gostou dos olhos muita gente falou nossa os olhos deles estão baixos estão caídos e tipo pra mim vendo aqui parece que tá normal quando eu vi nas fotos que eles postaram no Instagram comparando com cavalos reais parecia realmente que os olhos estavam muito grandes e muito baixos mas eu não sei o que que você pode melhorar aqui eu gostei muito da forma como eles abaixam a cabeça porque mostra que é um cavalo que ele realmente tá apoiado no bridão no caso não tem bridão mas né digamos assim agora things are wrong nessa rédea amada olha isso aqui gente é que eu fico apontando com o dedo por algum motivo ela estica peraí eu tô tentando achar onde tá a rédea aparentemente tá aqui aí desce e vem pra cá é sério vamos colocar na velocidade normal não normal você sabe que é normal então é normal é exatamente isso gente a rédea vem pra cá pra cá e pra cá achei achei calma vamos de novo virou é então tá bem quebrada tá bem quebrada tá muito quebrada ou ela tá passando aqui por baixo mas não faz sentido ah é porque a gente tá vendo uma só a gente tá vendo a rédea de lá era basicamente pra ela descer aqui então certo está de stable e rédea eles não são bons com rédeas agora isso aqui isso aqui é uma ofensa gente isso aqui é uma ofensa até a forma como ele galope é uma ofensa isso é ofensivo pro jogo pro cavalo pra tudo olha isso é muito é muito feio é muito quebrado olha isso é muito tá 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 nossa é horrível bom é isso e esse foi o nosso react do Freesian deixa eu deixar aqui num takezinho legal ok takezinho legal só pra eu deixar aqui eu quero saber nos comentários o que é que vocês acharam do novo Freesian do Stress Table se vocês vão comprar querem comprar se vocês querem se vocês gostariam de comprar porque eu sei que nem todo mundo vai poder comprar eu mesma tô com 200 Star Coins eu vou ter muito tempo pra decidir porque ou eu compro Star Coins ou eu espero até fevereiro então eu quero muito saber a opinião de vocês e eu gostei muito da telagem eu acho que foi o ponto alto só quais outras coisas vocês viram nos cavalos que vocês também acham que o Stress Table deveria mudar e o que que vocês acharam no meu react do cavalo do Stress Table eu sei eu sei eu critico demais mas eu tenho razões pra isso eu tenho razões pra criticar agora aquele salto foi fenomenal não o ponto tá bom lembrei o ponto alto foi o salto e a parábola ridiculamente excelente do salto gente outra coisa qual é a opinião de vocês sobre freezens com pelagens adversas tipo assim um freezing marrom qual que é a opinião de vocês sobre um freezing marrom eu sou contra eu acho que não existe sinceramente peraí ó ó vamos lá tá bom filho fica aí a gente vem a gente vai jogando google freezing ô caramba freezing marrom gente isso não é um freezing marrom tá não é isso é um freezing preto que ficou no sol e o sol descolora os pelos e também que ele tá bem iluminado então o preto ele fica um pouco marrom sim isso é um freezing que ficou muito 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 na natureza tá é tipo isso aqui ó ele é preto só que ele ficou no sol e não é esse tipo de marrom que a gente tá falando a gente tá falando marrom marrom tipo tipo marrom mesmo ó isso é outro outro freezing preto que ficou no sol ele não é marrom deixa eu ver e isso não é um freezing isso não é um freezing outro freezing preto preto isso não são freezing outro freezing preto que ficou no sol isso é tudo freezing preto que ficou no sol gente não existe um freezing marrom tipo castanho sangue ó isso não é um freezing isso não é um freezing eu sei isso também não é um Gladysdale mas isso não é um freezing gente isso é um draft horse eu não sei qual é agora mas isso não é um freezing ou seja não existem freezing marrons eu sou contra o status table agora vamos fazer assim ó frisian palomino não palomino não pior que existe né a galera faz umas misturas muito loucas mas eu escrevi errado é frisian apalooza tá eu já vi é uma mistura muito louca ó lá aquela aquele né aquele frisian lá é um freezing é uma mistura de freezing com apalooza dá isso aqui dá isso aqui realmente é é isso aqui a gente pode dizer é existe é natural não é mistura o homem fez isso aqui existe existe mas aquele freezing marrom tipo assim eu achei ele ridículo de lindo olha nossa fenomenal de lindo mas se me falarem que é um freezing eu vou falar que não a gente misturou freezing com outra raça aí mas eu acho que é uma ofensa falar que é um freezing eu acho que eu chamaria ele de de irish sport horse de rogue breed qualquer coisa warm blood mas não de freezing bom pessoal esse foi nosso vídeo de hoje muito 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 obrigada por assistir eu espero que vocês tenham gostado do meu react eu espero que vocês tenham gostado das minhas críticas eu espero que eu não leve hate se você gostou deixa um like aqui nesse vídeo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos novos e é isso pessoal ah me segue no instagram também tudo sai lá primeiro você consegue ver fotos exclusivas minhas dos meus passeios e tudo sai lá tipo pelo menos uma semana antes então olha me segue lá um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau pessoal tchau 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 tchau